O Grupo Cidade Verde divulgou hoje a primeira pesquisa Opinar, mostrando o cenário atual para presidente, governador e senadores. A grande surpresa ficou por conta da intenção de voto para o Senado. A pesquisa é assinada pelo Instituto Opinar e foi realizada no período de 8 a 10 de junho deste ano. Foram entrevistados eleitores de 51 municípios piauienses. Ao todo, 1.082 pessoas expressaram suas opiniões. De acordo com o Instituto, o atual governador do Piauí, Wellington Dias, lidera a pesquisa com 50% das intenções de voto para o governo do Estado. Empatados, tecnicamente, aparecem os pré-candidatos Luciano Nunes, do PSDB, com 6,75% das intenções de voto. E o Mano Férre, do Podemos, com 5,73%. Os outros pré-candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. A pré-candidata do PSOL, Sueli Rodrigues, que foi anunciada recentemente, não pontuou na amostragem, mesmo sendo citada na pesquisa estimulada. A pesquisa também simulou situações para o segundo turno. O Instituto montou três cenários entre os entrevistados. E em todas as projeções, Wellington Dias aparece na frente. Os números foram divulgados ao vivo no Jornal do Piauí desta quarta-feira. O jornalista político da TV Cidade Verde, Elivaldo Barbosa, ressaltou o baixo desempenho da oposição, que certamente vai montar estratégias para tentar mudar esse cenário. A pesquisa opinar, veiculada hoje aqui na TV Cidade Verde, deve ser um fator importante e delineador de estratégias daqui para frente, para a oposição fortalecer, encontrar novos caminhos para se tornar competitiva. Até agora, os números mostram que a oposição no Piauí não tem a mínima competitividade. Para o analista político da rádio Cidade Verde, Zózimo Tavares, A vantagem de Wellington Dias na pesquisa vai aumentar a pressão para definir o vice que deve compor a chapa governista. Vai aumentar a pressão dos interessados nessa vaga e certamente esse é que é o lado negativo. Mas o positivo é que ele está muito à vontade para escolher o seu vice, sem depender da indicação de qualquer aliado. A TV Cidade Verde também divulgou pesquisa para o Senado Federal. O ex-governador Wilson Martins, do PSB, lidera as intenções de voto com 19,2%. A grande surpresa é o nome do cantor Franck Aguiar, que aparece em segundo lugar com 17,1% da preferência dos eleitores. Doutor Pessoa tem 15,3% das intenções de voto. O senador Ciro Nogueira, do PP, 11,9%. Outra surpresa ficou por conta da pré-candidata da situação, a senadora Regina Souza, do PT, que surge com apenas 6,7% das intenções de voto para o Senado. A gente já tem um candidato da oposição liderando, que é o Wilson Martins, a surpresa de Franck Aguiar, que aparece nessa segunda posição. O que também a gente tem que chamar a atenção, que são os dois candidatos preferenciais do governo, Regina e Ciro Nogueira, numa posição que realmente não é confortável. O Instituto Opinar também entrevistou os piauienses para saber quais as intenções de voto em relação aos pré-candidatos à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, que essa semana teve a sua pré-candidatura lançada pelo partido que o representa, aparece com uma larga vantagem sobre os outros pré-candidatos. Lula tem 69,78% das intenções de votos dos piauienses. Em segundo lugar, surge o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, com 6,28%. O prestígio do ex-presidente Lula no Piauí e na região Nordeste é incontestável, ele é absolutamente palpável. E no Piauí não poderia ser diferente. Desde 89, quando disputou a sua primeira eleição de presidente, ele tem essa margem de adesão popular. Ainda segundo uma pesquisa, 73% das pessoas entrevistadas disseram que estão indecisas. Outra boa parte do público disse que vai votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. A TV Cidade Verde reforça o compromisso em levar sempre a melhor informação, para que você, eleitor, faça uma boa escolha na hora de votar. Chama a atenção muitos dos dados, principalmente esse dos indecisos. Isso lança um desafio para toda a classe política, que precisa fazer com que o piauiense e o brasileiro, o nordestino, passem a participar mais desse processo eleitoral. Obrigado.